Foram quatro anos de dedicação ao curso à distância até conseguir se formar em serviço social na FACIG, Faculdade Cidade de Guanhães, no Maranhão. Mas ao concluir a graduação, Carlos Henrique e outros colegas levaram um susto. Tiveram os registros profissionais negados pelo Conselho Regional da Categoria. O curso superior era para justamente nós darmos um salto para o futuro e termos uma vida melhor, darmos um futuro melhor para as nossas famílias. Então a expectativa foi de água abaixo, uma vez que nós ficamos impossibilitados de exercer a nossa profissão. A justiça foi a saída encontrada por Carlos, Samira e outros alunos da turma em busca de reparação. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região já garantiu reparação a um dos alunos. A União e a Faculdade deverão pagar R$ 50 mil de indenização por danos morais de forma solidária. A União chegou a alegar no processo que apenas a faculdade deveria ser responsabilizada. Mas a sexta turma do TRF1 destacou que consta nos autos nota técnica, demonstrando o credenciamento da FACIG junto ao Ministério da Educação e o reconhecimento do curso no formato presencial. Para os magistrados, a União deve sim ser responsabilizada também, porque segundo a Lei nº 9.394, de 1996, cabe a ela autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior. A turma ressaltou que os alunos não podem sofrer os prejuízos no caso, se aderiram de boa fé ao curso e cumpriram todas as etapas necessárias à graduação. Legenda Adriana Zanotto